A deputada federal, Tabata Amaral, se define como uma alternativa viável à polarização entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Segundo pesquisa Datafolha, divulgada ontem, os dois pré-candidatos aparecem empatados tecnicamente na liderança com 30% das intenções de voto cada. A pré-candidata do PSB vem logo atrás, em terceiro lugar, com 8%. Brancos e nulos somam 14% e 6% não sabem. Em sabatina exclusiva ao Band News TV, ela criticou a influência da polarização Lula-Bolsonaro no cenário municipal. O petista já declarou apoio a Boulos, do PSOL, enquanto Nunes, do MDB, é bancado pelo ex-presidente. Tabata aposta em propostas concretas para conquistar os votos dos eleitores que não querem nenhum dos dois candidatos. Eu não quero que votem em mim, ah, porque eu sou de esquerda, eu sou de direita. Ok, eu tenho meus posicionamentos. Mas é isso que mais importa quando a gente está com medo no ponto de ônibus, quando a gente não tem uma educação de qualidade para os nossos filhos. Então eu quero ser comparada pelas propostas que eu estou apresentando, pelo time que eu estou apresentando. Entre as propostas citadas por Tabata Amaral está o investimento em educação para sanar outros problemas de São Paulo. Um deles é a segurança pública, que representa o principal problema da capital para 23% dos paulistanos, de acordo com a mesma pesquisa da Tapolha. A pré-candidata do PSB defende a coordenação de todos os governos, municipal, estadual e federal, para enfrentar a crise. A gente tem que combater o crime quando ele acontece. E a prefeitura sozinha, ela não consegue fazer isso. Aí entra a parceria com o governo do estado e o governo federal. Você cria um comitê que por cada região, por cada distrito, você chama todo mundo que é responsável pela segurança. Então a gente deveria ter comitês por distrito aqui na nossa capital, em que a gente reúne a guarda, a polícia militar, quando for o caso a polícia civil, a polícia federal, porque cada crime vai ter uma competência, para que aquelas forças possam atuar conjuntamente. Outro problema crônico da capital é a Cracolândia, que vem expandindo as fronteiras para além do centro da cidade. Tava Tamarau promete investir em leitos para tratamento de dependentes químicos como uma das soluções para o problema. A gente tem na Cracolândia cerca de mil pessoas que, se tivessem hoje uma vaga, gostariam, topariam ser internadas. E a gente não tem vaga na cidade de São Paulo. Se a gente não aumentar esses leitos, que não faz nem cosquinha, 1.500 leitos na cidade de São Paulo, a gente vai continuar tendo um contingente de pessoas doentes, que estão lá sendo usadas pelo crime organizado, para esconderem as coisas ilegais que acontecem lá. Tava Tamarau foi entrevistada na série de sabatinas promovidas pelo Band News TV, com pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Durante toda a semana, o canal vai trazer um convidado para debater propostas para a maior cidade do país. A entrevistada de hoje é a pré-candidata do Partido Novo, Marina Helena. A entrevista é às quatro e meia da tarde, no Band News TV.